Olá, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Vabo, que é da CIVI, e a gente vai falar um pouco hoje sobre estratégia comercial. Quais os benefícios, a gente vai falar sobre monitoramento de preço e sobre uma coisa muito bacana chamada caiu de preço. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Luiz, eu queria que você contasse um pouco da história da CIVI. Eu confesso a vocês que eu conheço a empresa já há algum tempo, que sou fã da empresa, então para mim está sendo uma alegria muito grande compartilhar com vocês aqui no Observatório do E-Commerce Brasil essa história. Luiz, por favor. Bom, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a CIVI. A CIVI surgiu exatamente com o objetivo de, após uma análise do mercado de e-commerce brasileiro, a gente percebeu que existia um fator fundamental que é o preço. embora muito se diga que o preço ele não é, o preço dos produtos que estão sendo comercializados, ele não é a estratégia que deve ser levada apenas em consideração, ou seja, existem diversos elementos que as lojas virtuais devem agregar valor à sua prestação de serviço, mas o preço cada vez mais passa a ser relevante. E nós olhamos o mercado e vimos que existia muitos comparadores de preço que atendiam o consumidor. Mas percebemos que faltava uma solução que pudesse atender o lojista, que pudesse atender o lojista virtual em especial. Então, o meu sócio, o Felipe Salvini no Rio, ele fez a faculdade dele em sistemas de informação na PUC, lá no Rio de Janeiro, e ele desenvolveu um robô. E esse robô, ele foi o trabalho de conclusão de curso dele na PUC do Rio, e ele percebeu que esse robô poderia ser aplicado para resolver esse problema do lojista ter a informação de preço em relação à concorrência atualizada em tempo real. Então, ele desenvolveu esse projeto e foi então quando ele incubou na incubadora de negócios da PUC lá do Rio. Então, ele criou um robô que pudesse percorrer o site das lojas virtuais e que pudesse trazer informação de preço e disponibilidade de produtos em qualquer loja em tempo real para que o lojista possa então utilizar isso para sua estratégia de preços, sua estratégia de price, de reprecificação, em função até do próprio nervosismo de preços que cada vez mais existe, ou seja, uma atualização muito rápida desses preços. Então, ele foi e desenvolveu esse produto. Então, a CIV surgiu com esse objetivo de poder propiciar o monitoramento da concorrência em tempo real para o lojista virtual. Então, nós desenvolvemos alguns protótipos, ou seja, mais do que oferecer um relatório em Excel ou um relatório pontual. Nossa intenção era criar uma ferramenta que fosse web, que pudesse pegar essa dinâmica de alteração de preço. Então, nós submetemos um protótipo dessa ferramenta lá no evento da Campus Party. Ah, eu me lembro disso, me lembro. Foi aqui em São Paulo em 2011. Na época, tinham 200 projetos que foram submetidos, startups dos mais variados tipos. 30 foram para a final e nós recebemos o primeiro prêmio. Então, nós vencemos, foi muito gratificante, porque nós percebemos ali naquele momento em que existia, então, uma ferramenta que podia ser comercializada. Logo depois, nós conseguimos nosso primeiro cliente, no início de janeiro de 2011, e chegamos ao final do ano de 2011 com 100 clientes. Bacana, bacana, Filipe. Foi muito legal. Hoje, vocês estão no Rio e estão aqui em São Paulo? Isso. A operação da empresa, a partir de atendimento e de tecnologia, ela permanece no Rio de Janeiro e a área comercial fica aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Luiz, vamos falar um pouquinho quais os benefícios para o lojista virtual, do monitoramento de preço. Você já disse aí que não é um estímulo, por exemplo, a guerra de preço. Não é para que fazer isso no mercado. Mas que o monitoramento de preço, ele até muda a estratégia da empresa. Como é que é isso? Quais são esses benefícios? Exatamente. A ideia é muito pelo contrário. Não é para que haja uma guerra de preço. É para que cada loja possa, de posse da informação, de como ela e os seus concorrentes estão praticando, tanto em relação ao preço quanto à disponibilidade, ela possa, então, otimizar o seu preço. O que significa isso? Significa que em determinados produtos, em determinadas categorias, ela vai, eventualmente, até aumentar o preço. Porque ela vai perceber que ela estava queimando margem. Que não havia necessidade de estar tão barato. Já em outros casos em que ela gostaria de fazer uma promoção, mas uma promoção direcionada, em que ela consiga medir esses resultados, principalmente de conversão, aí sim ela vai abaixar o preço. E na média, alguns produtos vão abaixar o preço, outros vão ser mantidos, outros vão aumentar. E dentro desse processo, o principal é que você consegue pegar essa dinâmica de atualização de preço em tempo real. Então, tem produtos que chegam a ser alterados o preço deles em 10, 15 vezes por dia. Então, principalmente em linha branca, eletrônico, são produtos muito nervosos. E se você depender de um monitoramento manual, ou seja, se você for entrar loja a loja, concorrente a concorrente, para verificar esse preço, é um processo desumano. Então, quando você utiliza uma ferramenta de monitoramento da concorrência, você consegue, primeiramente, economizar esse custo desse processo manual. Você faz uma otimização de recursos, inclusive do humano. Exatamente. Perfeito, perfeito. E muda, Luiz, a forma como a empresa atua no mercado, inclusive como ela se vê dentro da operação no dia a dia. Acho que fica mais inteligente, né? Sem dúvida, porque ela consegue, então, fazer uma análise estratégica da sua precificação. Você pode quebrar isso por categoria, ou seja, você pode ver, ah, eu quero fazer uma análise só nessa categoria. Ou seja, não precisa implantar na loja toda. Não, nós até recomendamos que ela comece com aqueles produtos que são mais importantes para ela, e ela vai sentindo os resultados, e o nosso resultado, a gente consegue provar que em três meses a ferramenta se paga, porque o aumento da conversão, ele ocorre, né? Chega a aumentar 10, 15, 20% de conversão, por conta de uma estratégia bem sucedida de reprecificação. Que bacana. Luiz, outra coisa. E que canal que eu uso isso? Onde é que eu coloco o monitoramento de preço? O correto seria que você conseguisse analisar todos os canais em que sua loja vende. Por exemplo, nós conseguimos monitorar o preço dos concorrentes que são anunciados nos sites dos concorrentes, conseguimos monitorar o preço que são anunciados, os preços que são anunciados nos comparadores de preços, e também os preços anunciados por meio marketing. Então, é uma solução completa que te dá toda a visualização, porque, vamos supor, tem loja que utiliza o meio marketing para fazer uma promoção especial, que não é o mesmo preço que tem um preço promocional no comparador de preço, ou um outro preço mais cheio no site, ou vice-versa. Então, poder visualizar esses diferentes canais de uma maneira integrada, é também uma coisa que nós oferecemos e percebemos que era uma necessidade importante do mercado. Perfeito. Luiz, outra coisa assim, além de ter essa variedade de canais, de poder implantar por categoria de produto, por exemplo, como é que eu implanto isso na loja? É preciso integração? É preciso instalação desse robozinho na loja? Não precisa. É 100% web, você não precisa instalar nada. A loja vai dizer para mim o seguinte, quais são os produtos que ela quer monitorar e quem são os concorrentes dela? E quais são os canais, por exemplo? E os canais que ela quer utilizar. Ah, eu quero só o e-mail marketing ou eu quero só isso? Exato. Não precisa mais nada. Todo o resto do trabalho de implantação, de preparação da ferramenta, isso é feito conosco e a loja se preocupa apenas em operar a ferramenta, em utilizar essas informações. Que tipo de loja? Qual o porte da loja? Uma loja média, uma loja pequena, pode ter e pode passar a rever a sua estratégia comercial com monitoramento de preço? Sem dúvida, qualquer loja. Nós monitoramos qualquer produto em qualquer loja em tempo real. Só para você ter uma noção, hoje a gente já consegue monitorar mais de 4 mil lojas. Isso, Brasil. Isso, Brasil e mundo também. Bacana. Principalmente o Brasil. Bacana. Mais de 3.500 lojas brasileiras e algumas internacionais. Nós estamos começando também a internacionalizar. Tem alguns projetos, alguns contratos que nós já fechamos no exterior, mas isso a gente não pode ainda divulgar muito. Mas qualquer produto em qualquer loja. Então, independe do porte da loja. Independe do porte. Nós temos clientes pequenos, médios, grandes que utilizam essa estratégia. Luiz, há um tempo atrás eu sei que vocês colocaram um produto novo, que é o caio de preço. Eu tenho que compartilhar com vocês que eu acabei comprando a televisão por causa do bendito do caio de preço. Eu estava terminando uma compra, só para vocês terem uma ideia, quando chegou uma mensagem. E aí, quando eu vi, eu estava dentro do espaço, voltei e lá fui e comprei a televisão. Luiz, como é que funciona o caio de preço? Qual a vantagem dessa solução também para o lojista? Porque, por exemplo, o monitoramento de preço que a gente está falando aqui, eu estou falando disso para a pessoa jurídica. Sem dúvida. O caio de preço é para a pessoa física. Mas, além de ser para a pessoa física, eu queria que você falasse desse benefício, mas como é que o lojista pode se beneficiar dessa solução? Legal. O caio de preço foi uma conclusão que a gente chegou, já que a gente atendia com a nossa tecnologia, com a nossa base de dados, com o lojista e atendemos também a indústria, a gente percebeu que o caminho natural seguinte seria poder atender o consumidor. Ou seja, a gente traz para o consumidor exatamente essa questão da atualização nervosa de preços. Ou seja, quando você foi comprar a sua televisão e você saiu, tinha acabado de pagar um valor X por ela e viu que minutos depois o preço dela tinha caído no site do varejista, é exatamente isso que a gente quer trazer para o consumidor. Ou seja, alertas em tempo real. Você quer monitorar um produto, toda vez que o preço desse produto cair, a gente vai te alertar. E com isso você vai poder fazer uma compra melhor e vai poder, então, ter acesso a esse nervosismo de preços. Só que a vantagem não é só para o consumidor, a gente consegue também atender e trazer mais informações relevantes para o lojista. Vamos supor que, por exemplo, essa televisão que você quis comprar, que você comprou, existiam outras 10 mil pessoas que tinham interesse em comprar essa televisão. Então, nós temos a possibilidade de, uma vez tendo essa informação de que 10 mil pessoas querem comprar essa televisão, eu consigo integrar isso para dentro da ferramenta que o lojista hoje já utiliza e dizer para ele o seguinte, se você baixar 10, 15, 20 reais o preço dessa televisão, 10 mil pessoas vão receber um alerta naquele momento, imediatamente. Ou seja, mexe outra vez com toda a estratégia, inclusive de compra desse lojista, não só com a venda. Exatamente. E eu vou além, eu posso dizer para ele também quem são essas 10 mil pessoas, ou seja, qual o perfil delas, qual a região geográfica que ela está localizada, porque tudo é linkado com o Facebook, o Facebook Connect. Então, eu digo, se ele é novo, é velho, qual é a classe social dele, quais são os interesses dele, e consigo inclusive também levar esse link. Inclusive a cidade que ele está. A cidade que ele está. Se for um lojista que atua por determinada região, ele consegue saber quantas dessas 10 mil pessoas, por exemplo, tem interesse em comprar esse tipo de produto. Sem dúvida. Bacana, bacana isso. Uma outra coisa, Luiz, que eu gostaria de ver com você, eu estou começando uma loja, como é que eu utilizo? Você disse que a CIV está no Rio, está em São Paulo. Como é que as pessoas podem ser atendidas para você, se estiver fora por vocês, se estiver fora desse circuito Rio-São Paulo? Legal. Nós temos, isso é muito importante, uma coisa que a gente preza muito, é a questão do atendimento. Nós temos quatro canais de atendimento fundamentais para atender o cliente, seja ele um novo cliente ou um cliente que já está sendo atendido pela ferramenta. O principal deles é um chat online que existe dentro da ferramenta. Então, se você tem qualquer dúvida, uma pergunta, um questionamento em relação ao atendimento, você pode, por dentro da ferramenta mesmo, já tirar essa dúvida com os nossos atendentes que ficam à disposição para responder. Além disso, você pode enviar, por dentro da ferramenta também, um e-mail de feedback. Ou você faz pelo chat online, ou você envia um e-mail de feedback, ou um e-mail para o nosso canal de suporte, que é suporte.com.br, ou por telefone. Então, como a nossa preocupação é muito forte em ter esse atendimento de qualidade para que o nosso cliente nunca se sinta... Só? Só. Então, a gente realmente preza por isso. E nós temos clientes em todas as regiões. Bacana. São lojas virtuais que estão espalhadas aí. Tem boa parte em São Paulo, porque é onde se encontra a maior parte das lojas virtuais, mas temos clientes no sul, no nordeste, no centro-oeste. Graças a Deus. Muito bacana. E tem essa preocupação com o cliente e lá com o usuário. Com certeza. Luiz, eu gostaria que você deixasse uma mensagem da CIVI para os nossos lojistas. Por favor. Cara, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre a CIVI. Eu tenho certeza de que a nossa proposta de valor para o mercado de comércio brasileiro é poder oferecer ao lojista virtual a possibilidade dele monitorar a sua concorrência em tempo real e, com isso, cada loja monitorando os seus concorrentes, ela vai conseguir evoluir na sua estratégia de precificação e vai conseguir prestar, consequentemente, um serviço melhor para o seu consumidor e vai poder também otimizar o seu preço, otimizar as suas margens, dado que o foco dessa estratégia é um foco em aumento de conversão. Então, nós estamos muito felizes de poder oferecer essa solução, seja para a loja, para a indústria, para o consumidor e quem tiver mais interesse pode procurar no civi.com.br e no caiodepreço.com.br. Obrigado. Luiz, muito obrigada. Este foi mais um programa do Observatório Commerce Brasil. A gente se vê no próximo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto